A Médica da Esporte tem a honra de estar aqui ao lado de Orlando Alves Campos, bajoso, lenda viva do futebol paracatuense, lenda viva do futebol goiânio, goleiro que se destacou no futebol do interior de Minas. Atuou como técnico no futebol paracatuense. Sim, depois de daria alegria, com certeza o maior nome do futebol paracatuense, bajoso. Um prazer estar com você. É um prazer todo meu nessa tarde gostosa aqui no Campo de Santana. Um campo tão histórico da história da nossa cidade, um time tão brioso, tão antigo, tão tradicional. E eu vim aqui assistir a partida Mabap e Santana, porque o futebol amador é muito importante, porque é desses campeonatos amadores e campeonatos do interior que tiram os grandes craques para abastecer os times profissionais de grande porte. Juntando de vista que o Paracatu sempre foi um celeiro de craques. Craques igual você, Daria Alegria, Tepa, Marquinhos Birubiro, Estevinho, entre outros. O futebol paracatu sempre foi forte. A temporada 2018 está sendo de alto nível, com grandes jogos. Para aqueles que não conhecem a história do bajoso, passa um pouquinho para a gente como foi a história do bajoso no profissional. Bom, meu amigo, eu comecei a jogar futebol muito novo na URT de Patos de Minas. Eu nasci em Paracatu, adoro minha cidade, mas eu fui criado em Patos de Minas. cidade que eu sou o goleiro do século, quando Patos de Minas completou 100 anos de emancipação política, botaram uma urna em frente à prefeitura de Patos. O prefeito de Patos era o Antônio do Vale. E para saber qual seria a seleção do século da cidade de Patos de Minas, eu tive o prazer que tenho a honra de ser o atleta, o goleiro do século da cidade de Patos de Minas. Bom, depois da URT, eu joguei no Mamoré. Mamoré tinha um time quase imbatível. E fato inédito, né, Eduardo? Jogar nas duas equipes fortes de bola de patência. Eu tenho o prazer de ter jogado nos dois grandes times de paz. URT de todos os tempos, Mamoré de todos os tempos. Inclusive esse Mamoré de todos os tempos ganhamos do Flamengo de 3 a 0. Lá em Patos de Minas, no Café Expresso, a foto desse time que ganhou do Flamengo de 3 a 0 está lá no Café Expresso, na Avenida Major Gote. Depois do Mamoré, eu fui para o Vila Nova de Nova Lima. Time dirigido por Martim Francisco, treinador famoso que veio da Espanha, Anís Clemente. Tinha cinco jogadores da seleção mineira. Foi um grande time que formaram lá. Vendeu meu passo para o Siderú e Sabará. Onde eu fui campeão mineiro. Com os trics, com lendários seus trics. O time do Siderú e Sabará era um baita de um time, tanto da Siderú e Sabará que foi campeão mineiro. Do Siderú e Sabará, eu acendei meu passo para o Bangu do Rio. Time que o Carçor de Andrade, Bichir Forte, era o presidente. Os melhores times do Bangu de todos os tempos, né? Inclusive, eu era a reserva do Virajara Mota. O time do Bangu tinha três jogadores da seleção brasileira. Era o Fidelis, o Paulo Borges e o Benaquino. E depois do Juvencio do Bangu, eu vendeu meu passo para o Londrina. O Londrina vendeu meu passo para o Juvencio São Paulo. O Juvencio São Paulo vendeu meu passo para o Vila Nova de Goiânia. Aonde eu joguei mais quase sete anos. Tenho uma história muito bonita dentro do Vila Nova. Sou uma lenda do futebol goiano por conta do Vila Nova. E estou aqui na minha terra, desfrutando a vida com meus amigos, dentro da minha cidade. Exercendo a cidadania, praticando a ação correta, o não às drogas, a não violência, ajudando a juventude prosperar. Já fui secretário de esporte lá, Zé do Paragadu, oito anos. Atualmente, sou diretor de esporte do Jockey Club, com mais de duzentas crianças. Bajoso, só interromper. Você como secretário de esporte, na época, secretário de esporte. Qual foi a iniciativa, o maior marco de Bajoso, na secretaria de esporte? A maior marca minha como secretário de esporte foi ter criado a Olimpíada Estudantil. O maior evento da cidade. A maior alegria que eu tenho na minha vida. O maior evento escolar da cidade. Justamente, a Olimpíada Estudantil. Criei a Olimpíada Estudantil no dia 27 de agosto de 1927. 1997. E isso foi uma coisa, uma inspiração, que marcou a minha alegria. Fazer o esporte para toda a rede de ensino. Ajudei também a resgatar o Carnaval de Rua como fomento ao turismo. E participei da formatação de um projeto da BB Comunidade para 800 crianças carentes. Então, eu acho que a minha participação junto à comunidade, junto à sociedade, junto à minha juventude, eu acho que está sendo dada. Está sendo não. Foi dada, Bajoso. Porque todo mundo sabe tudo o que você fez. Não só para o futebol, para a cidade, para o esporte. As Olimpíadas Estudantil é o maior destaque para todas as crianças, para todos os estudantes. Vamos aí para um bate-bola, para a gente finalizar. O melhor time que você já jogou. O melhor time que eu joguei até agora foi o Vila Nova de 70. era um time, inclusive esse time ganhou do Botafogo, ganhou de um time da Bulgária, da seleção da Bulgária, esse time tinha nove jogadores. Ganhou da seleção da Bulgária. Ganhou do Racing, esse time de Buenos Aires, que está o bicho papão da Libertadores. Eu joguei contra o Racing, contra o Boca, contra o Santos, com o Pelé. Enfim. Com esse time você fez grandes jogos. E a minha vida, e de todos nós, principalmente o cara vai chegando na minha idade, a gente começa a viver um pouco da história. Mas Bajoso, vamos no bate-bola então agora. O melhor jogador que você já atuou junto. Junto? Ao lado, seu lado. Ao meu lado? Ao seu lado. Marco Antônio Ferreira Lima, Curió. Curió. O melhor... Olha, o Curió, eu já joguei junto com grandes jogadores. Inclusive, Paulo Bosch, Bianchini, Parada, Fidelis, que era da seleção brasileira, o Toro Sentado, Roberto Pinto, que é sobrinho do Jair da Rosa Pinto. Inclusive, por falar em Roberto Pinto, eu, quando jogava no Bagul, meu treinador, o cadáver, não diz... mudando o assunto, o maior orgulho que eu tenho é de ter tido como meu treinador, o Zizinho, o número 10 da seleção brasileira na Copa de 50. O Zizinho, o maior ídolo do Flamengo, depois de São Paulo, ele foi mais ídolo do Flamengo do que o próprio Zizinho. Então, eu tive o prazer desde o Zizinho ter sido o meu treinador. O título, o título mais importante na sua carreira profissional? Siderújo Sabará, campeão mineiro. Campeão mineiro, em que ano, lembra? 1964. 64. Bajoso, poucos jogadores jogaram a favor, mas também poucos jogaram contra. Pelé, teve o prazer de jogar contra pela Siderújo, que nem mais. Não. Foi em Goiânia. Em Goiânia. Pelo Vila. É, pelo Vila. Hoje, o rei do futebol. Justamente. Cadá, quando você me perguntou qual o melhor jogador que eu joguei junto com o que eu falei que era o Curió, o Curió, com 15 anos, ele jogou no Santos. E essa entrevista aqui, é bom que algum jovem vai escutar essa entrevista. O Curió escreveu um livro, está até lá em casa, futebol, arte e decadência. E ele, com 15 anos, jogava no Santos e a droga acabou com ele. Ele liquidou a vida dele. Inclusive, contar uma coisa particular, que se ele algum dia ficar sabendo disso, que ele me desculpe, porque eu estou falando isso com a melhor das intenções. Quando o Curió foi casar, lá em Goiânia, eu era o padrinho dele de casamento. ele casou agarrado no meu braço para não cair no chão, de tão drogado que ele estava. Então, a droga acabou com ele, graças a Deus, ele deu uma recuperada. Isso que é o bom, Bajor. Saiu disso, ele mora em Santos. Deus deu a volta por cima. Justamente. Hoje, ele vende produtos do mar, os restaurantes da Orla Marítima. E eu estou sempre conversando com ele, e tal, mas realmente eu tive o prazer de jogar junto com grandes atletas, Guilherme, Mosca, que depois foi para o Corinthians. E fui treinador aqui desse time em Paracatu. Vamos agora voltar, chegar aqui no interior. Você foi como treinador aqui em Paracatu. Aonde? Quais equipes que você treinou? Eu tive o prazer de ganhar seis títulos com o Paracatu, inclusive um alto Paranaíba. Treinei a União, botei na segunda divisão mineira. E depois que a Moreira estava praticamente extinto, eu ajudei a reativar a Moreira. Depois de quase 30 anos, eu peguei essa Moreira para treinar e nós ganhamos um título depois de mais de 30 anos. A Moreira hoje tem um campo de futebol. Tem uma história formada. Justamente. Com o caso do Fifi dando continuidade. Treinei várias seleções de Paracatu, inclusive fiz uma seleção aqui, empatei com o Cruzeiro de um a um, você deve saber. E tinha aí grande jogador, gestão... Era a época de ouro do futebol para que tu conheça. O Cadá, eu sei da da escalação, da melhor seleção que eu fiz em Paracatu. Escalava essa seleção para mim, bagulho. jogava Benito, Bombaiano, Armando, Badá e Edinaldo, Paulinho, Gersão e Joãozinho Fifiio. Lá na frente jogou Gabriel, Jorge, Fernandes e João André. Essa seleção, se fosse hoje, com esses atletas aqui hoje, campeonato brasileiro, ou até campeonato mineiro, dava muito... Campeonato brasileiro, com todo respeito, o nível técnico que tem, era campeão, sem dúvida. Campeonato mineiro daria muito trabalho. Com certeza, se nós tivéssemos a oportunidade de ter uns atletas desse quilate, aí eu acredito que esse campeonato candango, que eu vi algumas partidas, por sinal, daria para ganhar assim, bem tranquilamente, sabe? deixa uma mensagem aqui para encerrar a entrevista, para todos os esportistas, para que tu enxas. A todos os esportistas de Paracatu, incluindo você, que é um grande esportista, obrigado. Eu deixo aqui um grande abraço, muita esperança, muitos sonhos ainda a serem concretizados, e espero que algum prefeito de Paracatu, em alguma época, que seja uma época muito breve, construa para o povo de Paracatu um estádio municipal. A cidade merece, passou da hora, né? É, um estádio municipal, um ginásio poliesportivo com espaço cultural, para que a cidade possa prosperar de um nível mais alto em direção a um esporte de melhor qualidade. Valeu, Bajoso, muito obrigado. Obrigado a você. Obrigado. Obrigado.